Oi, esse é o último carro, tem que tomar cuidado. Esse aqui é o de 60 segundos. Vamos tentar descobrir aqui, ó. O que você tá fazendo aí, Ti? Que isso? Eita, centenha tem, ó. Agora só tem que ver se, né? Se tá mandando. O carro não tá... Tá falhando? Tá falhando. Não, na verdade nem falhando tá, porque não tá nem pegando, né? Não tá nem funcionando. Vamos descobrir agora. É o mesmo motor? É o mesmo motor do SI? Teoricamente... O mesmo não, porque... É, o do SI porque o SI tá lá, né? E o daqui tá aqui, no caso. É tão igual que a bunda aí do câmbio é diferente. Não, mas ele falou que dá. Então vai, Ti, que dá, dá. Põe um parafuso aí pra ver, só. Vai ter que... A gente tem que botar, porque eu não... Vai ter que botar com a mão, não. Vai. Não, mas... A gente tem que botar. Vai ter que botar com a mão, não. O tak. Não, vamos falar. Fim, 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 fim. Minha chiquinha, você viu? Ah, você está muito ansioso, né? É para nos preparativos aí, para subir o mesmo. O Ibiza já andou quantas vezes lá? Só para eu ter uma noção. Quatro. Quantas? Quatro. Quatro? O Ibiza, né? O Tajik já andou quantos? Quatro. Quatro também? Ixi, o Ibiza nunca andou. Fala aí, eu sou o DK de lá, então. Tá entendendo? Falar para você, de verdade, assim, para quem está me assistindo, não tem explicação isso aqui não, velho. O barulho é bom demais. Andar de carro turbo, velho. Pô, sabe, eu não cortei o bagulho não, estou no cabeçote aqui, velho. E ele está achando que eu cortei o negócio. Que negócio? O cano lá. Que cano? Eu estou na outra missão. Como é que você quebrou o cano? Cano? Avisa ele lá já. Ele está achando que eu estou lá, eu não estou, eu estou aqui. Onde que ele acha que você está? Lá. Lá? É, e eu estou aqui, ó. Está vendo aqui? Onde que era para estar? Não sei, eu sei que eu estou aqui. Onde que ele achou que você ia estar? Lá. Lá em que lugar? Lá naquele carro lá. E eu estou na outra pegada aqui. No Crio? É. Estou no cabeçotão. De quem? O Cint. Hum, hum, hum. O que que deu? Quebrou? É? Quebrou? Deu uma porradinha, né? Depressão nas alturas, acontece isso. Olha lá, gente, como é que só me faz. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. É, eu falo. O que é isso? O que é isso? O cara está tomando o cu O cara está tomando o cu Cadê o fusquinha de porta aberta? O que? O seu ajudante O Sábio, você viu que ele perde a linha? O Zocrim Exato, o Mr. Magu Mano, ele perde a linha, esse jeito ele foi empurrar Não, ele foi empurrar o carro ali Ele foi empurrar e ele tá dentro né Aí nós, manda pra lá, manda pra lá E ele não estressava Manda pra lá, porra! Tomar no cu, caralho! Aí beleza, ele sai do carro assim, ó Aí todo mundo fala Só isso aqui de X coube em você? Não tem como não, Valtão Ficou tipo 10, mas tá bom Então pra vocês, meus amigos Se eu quiser mandar um presente, pô Valtão 4X e 1L Nossa, você quase acertei São 3X e 1G Então, mas ficou pequeno Tem que ter mais um X Pode ser um L também no meio, né? Um XXLG O L é aqui, no lugar do G Entendeu? Pra você que não manja dos ingleses O X é de muito X Entendeu? É tipo X salada Entendeu? Vem mais coisa É tipo um X-tube É, aqui... Nossa, Valtão Podia... X, 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 X Não tem como ser 4X, é? Existe roupa 4X? Não muda de letra, não? Faz pra Y? Ah, cada hora... Cada um tem um barulho 4X, cara Podia colocar Y Não, mas abre aí Só pra pessoa ter noção De que que é um X, 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 X Gente, olha eu Eu Tenho um metro e oitenta e dois Três, sei lá Eu quero deixar bem claro Deixa eu terminar de falar Isso, tá tudo registrado Ele vai se fuder Que eu vou processar ele Que isso é bully Na nossa época... Bully? Bully? Mas na nossa época não tinha bully Na nossa época não tinha Então Eu tava falando com o Caral SG Falei, caralho, velho Tinha cabido na escola Os caras chamavam de gordo, mago Chupeta de barreira Ó, sabe o David, meus amigos O David que faz tatuagem lá Que vocês veem às vezes no vídeo Eu já joguei ele no lixo de ponta cabeça Na época da escola E não era bully na época E não era bully na época Era só brincadeira Hoje Muito perigoso isso Não façam isso em casa Tá registrado Então hoje tudo é registrado Vou ver, mostra aí Ó, então, voltando Eu tenho 1,83 Peso cem quilos Cem Tá? Ó a roupa Tem 1,95 O Valtão tem 1,95 Pesa cento e oitenta quilos Cento e oitenta quilos Cento e emagreci Teu cu, Valtão Emagreci, cara Você perdeu Inchaço Meu Senhor Jesus Cristo Ó, sem botar no mesmo prumo Esse é um Bunga da Futec Anderson, meu amigo Isso aqui é um Outdoor Ambulante da Futec E tá pequeno, hein, gente Só pra vocês Entendeu? Pra vocês entenderem Que faltava mais um X aqui Pra cá Acho que um X é mais ou menos isso aqui Pra lá, sim E aí Obviamente pra cá também Esse aqui ficou assim também, Valtão? Quando os gordinhos ficam Os bracinhos Parece um biquinho Não, eu só fiz e tirei foto Só colocou um tempo Ô, Valtão Mas quando você pôs aqui Sua barriga ficou com a ventilação aqui? Oi? Ficou com a ventilação aqui embaixo, sim? Não, não ficou tanto assim, não Não? Não Então talvez ele tenha diminuído De 180 pra 175 Hahaha Elefantes Marinhos do Norte Eles levantaram um habitat pioneiro nesta praia Aqui, os caras durões pegam o que querem E as diferenças são resolvidas com sangue Coitadinho, o que a gente tá aí pra fazer, cara? Merda, né? É, na verdade sim, pra uns é merda Pra outros é muita merda Pra uns é legal Acho que a maioria que vai assistir vai falar Nossa, que top É, eu acho também Eu acho top Eu acho que vai É que assim, é um negócio diferenciado, né, Jal? É, a gente gosta de uma coisa diferenciada É, pros nossos amigos que não sabiam o que era o Roda Esfirra, né? Entendeu? A gente tava vendo A gente tava pensando nisso aí, né? Mas aí a gente não fica contente com essas coisas É A gente precisa piorar a situação Negócio que não pode andar na rua, entendeu? Aí Na falta de um motor tem dois Dois motores Dois, né? Entendeu? Um pra cada roda Traseira Então Imagina Vocês tão pensando nisso ou não? Ele é mais laguinho Mais laguinho Talvez a gente consiga colocar o voltinho Voltinho Entendeu? E a ideia, né? Qual que é a ideia, Jalpa? A gente tá indo buscar o primeiro projeto da West Zone Como, como Olha aqui A linha de goma é... Eu queria agradecer aquele nosso amigo que mandou aquele monte de mentos uma vez pra gente Se não tiver, que eu fui no posto e não tinha Dizem comprar bala de goma Também bala de goma sempre tem Tom A gente tá indo buscar o primeiro projeto da West Zone Então Acompanha lá no Instagram também Que a gente tá postando algumas coisas E O negócio vai ser muito top Daqui a pouco a gente volta aí pra Mostrar Marinho O que é o senhor? É esse aqui? É, tem um canal que já tem isso aí Ah, entendi É o pior É o pior? Deixa eu chegar aqui Meu senhor Jesus Cristo Valeu Um, dois Um pra cada roda É Tem um estétil Tem dois freio também? Tem um estétil Entendeu? Meu Jesus Voltando não vai caber aí não? Só que na Raposo vai dar trabalho Olha aí gente Quero vir fazer o melhor tempo agora lá na aldeia Meu senhor Jesus Meu senhor Jesus Tchau 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 Adivinha né Jão Meu senhor Jesus Cristo Nossa cara Você não tem amor à vida de ninguém mesmo Nem claro Você não tem amor à sua e você não tem a dos outros também Não, mas aí a gente tá de lado mesmo Tem que ir Manda um salto Tomando coelho 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 Os garage Ele é fofinho Fofinho né Bonitinho Fala que a moeda dele é fofinha Mais fofinha que a fofinha do Waltão É Pouco falado hein Não conheço Cara eu estou olhando no Retrovivers Olha lá Isso vai dar merda gente Deixa eu ver o caminho de ir embora né já Porque você tá ligado Que eu não faço a menor ideia onde eu estou O mais da hora sabe que vai ser Você fazer o A inscrição do Trek E chegar com isso aí E chegar com isso aqui vai ser incrível Ó Tamo aqui Bem longe de casa nós estamos É porque ó Guarapiranga Itapirica Tem rio ali Tem bu Ó Daqui a gente mora ali ó É longe É longe Boizinho Boizinho Você vai ser o primeiro a conhecer o Project Car da OX Zone Custom É um carro É um caminhão de óleo É lá em cima da caminhonete do Saibon Um cartinho Nossa Raposinho vai cantar Vamos ver quem faz mais rápido Assumir Vamos criar já uma competição Fazer um hot lap aqui na Fazer um mundialito Pra ver quem dá a volta mais rápido No quarteirão Nossa Topinho Saibon já falei que você é trouxa hoje Oi Já falei que você é trouxa hoje Sim Esse dinheiro podia estar investido num churrasco Cara De dinheiro De um kart Mas quem disse que eu comprei? Agora ficou melhor ainda Então Agora tá valendo a pena Hot lap Primeiro mundialito Quarteirão Rua Vaticano Você já viu um kart com dois motores? Não tem como É híbrido Kart híbrido Dois motores Não tem como ter dois motores Nem dá pra fazer isso Cara Nossa Saiu Dois caras Dois motores Nossa Parece que é até mais largo que o normal É mais largo Eita Porra O bagulho tem dois motores mesmo Viado Que desgraça é essa Vamos aí tirar a loucura Não Não Saiu Eu tinha dois kart Pesado É muito pesado Dá não Dá não O cara chegou a funcionar mesmo? Caralho no meio Que legal Que nem caixão É muito pesado É muito pesado É muito pesado Legenda Adriana Zanotto